Como é que eu sei se as memórias do Ho'oponopono estão sendo liberadas de verdade? Qual sensação eu tenho no meu corpo físico? Será que eu tô fazendo certo? Se você quer saber como a purificação se manifesta, fica aqui comigo e vamos mergulhar profundamente nesse trecho do livro. Olá, olá, ser extraordinário! Essa dúvida é uma dúvida de muitas pessoas que iniciam as suas práticas no Ho'oponopono. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô liberando? É sobre isso que a gente vai falar aqui. E antes de mergulharmos profundamente nesse trecho do livro, eu quero mandar um grande beijo a todos os membros do canal por apoiarem este trabalho. Como a purificação acontece. Começamos com um trecho que está no livro Limite Zero, do Dr. Hugh Len. Ele diz o seguinte, Para atender a esse propósito, a pessoa precisa reconhecer que é completamente responsável por criar a sua vida do jeito como ela é. Ela precisa compreender que são os seus pensamentos que criam a sua vida da maneira como ela é a cada momento. Os problemas não são as pessoas, os lugares, nem as situações, mas sim os pensamentos a respeito deles. A pessoa precisa aceitar a ideia de que não existe o lá fora. Perceba como a autorresponsabilidade aparece em todos os vídeos aqui desse livro, porque ela é a base do Ho'oponopono. Então, a pessoa precisa perceber que o que precisa ser liberado de verdade são os pensamentos em relação às situações, os julgamentos, as razões. Conforme a gente já falou nos vídeos anteriores aqui, quando a gente faz essa faxina no nosso interior, isso acaba se manifestando fora de nós. Só que, como não existe nenhuma intenção, existe apenas a intenção de iniciar o processo da purificação, nós não podemos prever qual será o resultado dessa purificação. Seja qual for o resultado, a divindade, o universo infinito, como quiser chamar, vai responder da maneira mais adequada, mais apropriada para todos e no melhor momento. Então, nós tiramos as expectativas e confiamos na divindade para que ela faça o trabalho. Os resultados que vierem a partir da nossa purificação são os resultados adequados à nossa jornada, da nossa consciência individual, à nossa identidade própria. Nós sempre temos a escolha de purificar as memórias ou não. Ou seja, deixar elas irem, desapegar ou continuar ensinando as memórias. Com muita frequência, o que a gente atribui à outra pessoa é a trave que nós temos no nosso próprio olho. Então, o Ruponopono vem para purificar exatamente isso. Nesse ponto, é muito importante revisarmos alguns aspectos que já falamos anteriormente. Responsabilidade difere de culpa. Não é a mesma coisa. Você tem a escolha de purificar a memória ou não. É nesse sentido da autorresponsabilidade. A responsabilidade por purificar essas memórias ou não é sua. Isso é muito diferente de culpa. A responsabilidade é uma questão de ressonância dentro de nós com aquele problema. Pois, se observamos lá fora a situação conflituosa, isso quer dizer que nós temos em algum nível essa mesma memória. Ressoamos com aquela situação, com aquela pessoa, com aquela coisa que a gente está vendo lá fora. É nesse sentido a autorresponsabilidade. Você não sabe onde está o problema. Se soubesse, já teria resolvido. Então, assumimos que nós não temos consciência das causalidades. Não sabemos os porquês de estarmos experienciando algumas situações na nossa realidade. Mas, no sentido da autorresponsabilidade, assumimos com uma posição de humildade de que nós não temos consciência realmente do que é que está acontecendo aqui. O nosso objetivo, a nossa meta é purificar. Purifique, purifique, purifique. Liberar os pensamentos, os sentimentos, liberar os julgamentos que temos do lá fora. Confie na divindade, porque ela conhece o teu projeto individual e sabe o que precisa ser liberado, onde precisa ser trabalhado. Nosso trabalho é confiar na divindade. Deixar a mente de lado. E a Lawrence aqui, ela fala que a gente pode trabalhar no nível direto ou no nível indireto. O direto é quando a gente trabalha para uma questão específica ali, com afinco para uma situação específica. E o indireto se baseia numa situação mais genérica. Então, a purificação dessas memórias, desses programas, é um retorno à fonte, à origem, a quem nós realmente somos. E nesse retorno à fonte, a energia pode circular com mais liberdade e prossegue no destino que ela quer seguir. E a gente flui com isso. Quando nós enxergamos o que nos incomoda na nossa vida, fica muito fácil fazer a limpeza. Só que não, né? Às vezes é bem complicado, porque nós detestamos aquele defeito no outro. E se nós detestamos aquilo que o outro tem, o atributo do outro, uma forma de agir, nós temos isso em nós também. Então, quando a gente está olhando para aquela situação, nós somos tentados a olhar para fora e dizer que é o outro e que não está em nós. Aí é onde entram as resistências ao que é, é onde entram os bloqueios, o que impede a liberação de acontecer. Muitas vezes nós rejeitamos esse aspecto e nós até negamos esse aspecto em nós. Nós não assumimos que realmente temos isso em alguma parte ou não assumimos a responsabilidade de que se aquilo está na minha realidade, é uma responsabilidade minha. E quanto mais nós rejeitamos esse problema, mais nós criamos para nós mesmos um estado de tensão. E dessa tensão surgem as doenças, a ansiedade, a angústia, a agitação. Quando nós negamos ao que é, a tendência é que essa tensão desague no corpo físico. E se a gente cair nessa armadilha, fica muito complicado praticar o Ho'oponopono como ele realmente é. E quando falamos sobre aceitar o problema, não quer dizer que você olha para aquilo, percebe e diz Nossa, vou viver com isso para toda a minha vida, porque isso nunca vai mudar. Não é nesse sentido a aceitação desses aspectos, disso que está em nós. Aceitar na realidade aqui é reconhecer do que se trata. É reconhecer que aquilo existe. É acolher aquela coisa, aquela situação, aquela memória e perceber que está presente na nossa realidade e que nos incomoda. E de acordo com o princípio do Ho'oponopono, compreender que aquilo que a gente percebe lá fora é apenas uma memória. É um programa. E essa memória pode ser liberada. E então, assumindo a responsabilidade e iniciando o processo da purificação, a divindade sempre vai fazer o trabalho dela. Por que isso existe? Como que isso está na minha realidade? Qual parte de mim? Pouco importa. A divindade faz o trabalho. Você só precisa assumir a responsabilidade por aquilo. Assumir que talvez você não tenha consciência do que em você está fazendo você experimentar aquela situação conflituosa lá fora. E iniciar a purificação. Eu te amo, sou grato. Sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Sinto muito. Eu não sabia que eu tinha essas memórias dentro de mim. Por favor, me perdoe. Me perdoe por eu ter me deixado levar, por ter me identificado e acreditado nessa memória. Me perdoe por qualquer coisa que eu fiz nesta, noutras existências, que tenha relação com esse problema que eu estou enfrentando aqui hoje. Eu não sei de onde veio essa memória. Não sei por que ela está se manifestando na minha realidade. Mas eu assumo responsabilidade pela purificação. Divindade, limpa em mim as memórias que estão em mim, que estão fazendo com que eu experiencie a situação conflituosa lá fora. Com que eu experiencie o Jãozinho sendo agressivo. As memórias que estão em mim, que estão fazendo com que a Joana fale mal de mim para as amigas dela. Enfim, eu peço para a divindade limpar em mim e nunca lá fora. Então, aceitar é reconhecer isto e utilizar as frases para enfrentar esses pensamentos errados, para iniciar o processo da purificação. Que é o julgamento, aquilo que você pensa sobre a situação conflituosa lá fora. Sempre, num conflito, existem duas partes. Dois ou mais protagonistas nesse conflito. Então, é perceber que cada um tem uma percepção, cada um tem uma jornada de vida, cada um segue um programa particular. E a questão não é saber se você tem ou não a razão diante daquele conflito. Mas sim, ver que existe um conflito e que esse conflito está te afetando. Aqui não é sobre encontrar culpados. Porque qualquer pessoa do teu convívio poderia ser a mensageira do teu eu profundo que traria essa memória. Qualquer pessoa do seu entorno que está na sua realidade poderia ser o canal para aquela memória se manifestar na sua realidade. Então, o problema não é a pessoa em si. O problema é a memória. E é esta que você purifica com o Ho'oponopono, dizendo Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grato. Entenda que a pessoa não está fazendo mal para você. Ela não está fazendo para te prejudicar, nada disso. Na verdade, a pessoa que está por trás daquela memória, ela é tão perfeita, divina, divinamente alinhada quanto você. Só que essa memória, se está se apresentando na sua realidade, talvez seja a hora de você olhar para isto e iniciar o processo de purificação sem querer ter a razão, sem querer ganhar a discussão, de mostrar para a pessoa que você está certa e ela errada. Não é nada disso. É apenas perceber, se conscientizar do conflito e se colocar numa posição de humildade, de entender que você não sabe de todas as causalidades, não sabe em que ponto isso iniciou, mas que você está disposto a iniciar o processo da purificação. Então, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Às vezes, a gente precisa praticar por bastante tempo, porque é uma situação meio cabeluda. Mas, às vezes, é muito rápido e nós conseguimos perceber a mudança na nossa própria vibração, como se um peso saísse das nossas costas, como se nos sentíssemos mais leves, como se alcançássemos a harmonia. E, de fato, é isso que acontece. É muito particular para cada pessoa. O que realmente importa é que adentremos no eixo de paz, para encontrar a paz, mais uma vez, diante daquilo, para liberar a memória. E, uma vez que você libera a memória, você libera a pessoa também, para que ela possa seguir o curso divino dela, o curso natural da vida. Às vezes, a gente pode fazer roponopono para coisas insignificantes, como pensamentos, lembranças que vêm à nossa mente, coisas assim que surgem do nada. Ou também podemos fazer para uma situação específica, um problema mais cabeludo. A gente pode fazer roponopono para isso também. O que eu quero propor, e é o que eu proponho em todos os vídeos que eu faço, nas lives, e é o que eu vou propor também na Semana da Presença em Aloha, é que vivamos com base no roponopono, purificando absolutamente tudo, porque todos os pensamentos, julgamentos, tudo isso, são memórias. E as memórias nos desconectam de quem nós realmente somos, infinitos, vazios. É a totalidade de tudo. É tudo o que é. Nós somos isso. E quando há pensamento, julgamento, há alguma coisa, uma ideia concebida de algo lá fora, é uma memória que está se manifestando. E viver na presença de Aloha traz para a gente esse aspecto de fluir com essa vida, porque ela tem um fluxo natural. As coisas tendem a serem harmônicas quando nós não lutamos contra o que é. Vamos voltar para o livro aqui, senão... Certo. Aí ela fala que a gente tem que fazer o roponopono de uma maneira consciente ou pode ser mecânica. E ela diz que das duas maneiras funciona. Tem vezes que ela faz consciente, tem vezes que ela fica apenas repetindo como um mantra na mente dela. Enfim, essa conexão, ela acontece quando nós estivermos presentes e estivermos conectados com a sensação. Quando a gente está fazendo para uma situação específica. O que eu quero passar para você na semana da presença em Aloha é viver com base nas inspirações. É estar conectado mesmo com o ser superior e permitindo que ele nos guie pelos caminhos. Porque o nosso ser superior é o que está em contato com a divindade e quem sabe o melhor caminho para mim, porque o melhor caminho para mim pode não ser para o outro, mas que no meu caso é a ação mais adequada a tomar de acordo com a minha jornada de alma e permitir que as coisas fluam sem esforço, sem precisar ficar imaginando o que você quer e tendo objetivos. Nesse sentido, é simplesmente saber que quando estamos alinhados com o ser superior e seguimos as inspirações, tudo tende a fluir e nós, consequentemente, sem fazer esforço, as coisas chegam para a gente. Aquilo que nós precisamos para desempenhar o nosso papel aqui no mundo, tudo isso nos é acrescentado, porque buscamos primeiro o reino dos céus, que são as inspirações, o estado zero, vazio. E desse estado zero, nós recebemos as inspirações que vão nos guiar pelos caminhos. E empreendendo as ações que recebemos em inspiração, nós atraímos as pessoas, situações, oportunidades que estão alinhadas com o nosso modelo de mundo, com a nossa jornada de alma. É isso que eu quero passar na Semana da Presença em Aloha. Se você não fez a tua inscrição, ela vai acontecer no final desse mês. Eu deixo o link aqui embaixo que as inscrições estão abertas. Essa semana é 100% online, gratuita e vai ser incrível. Eu estou muito animado para essa semana. Como é que a Lawrence experiencia a liberação das memórias? Ela diz o seguinte. Às vezes, o alcance, a eficácia do Ho'oponopono são sutis. Nem sempre são imediatos, porque muitas vezes tem muitos aspectos ligados àquela memória. Então, levam o que a gente chama de tempo maior para que a liberação aconteça e desencadeie no plano físico. Mas sempre após a prática, após algum tempo de prática, a gente começa a perceber que já não reage mais aquilo que antes nós reagíamos. Aquilo que antes nos incomodava muito, agora já não te incomoda mais tanto. E você começa a perceber que você já está ficando mais consciente. Talvez você nem pense mais sobre o que passou. O que antes te incomodava tanto e ficava vindo na sua mente, agora nem tem mais surgido tanto assim. Esses são indícios de que o Ho'oponopono está atuando. Quando não é uma coisa que acontece lá fora, assim, que fica na cara. Ó, o Ho'oponopono fez isso. Acontecem muitas coisas que não tem como explicar. E foi o Ho'oponopono, foi essa purificação das memórias, que reorganizou o plano espiritual, todos os planos mais sutis. E isso, como consequência, teve aqui no plano físico a mudança também. Mas nem sempre assim. Às vezes as pessoas, elas têm apenas a sensação de estarem mais leves. Às vezes a situação lá fora não mudou. Mas eu estou em paz com aquela situação. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu estava trabalhando num lugar, e eu vou compartilhar mais sobre um pouquinho da minha história na semana da presença em Aloha, mas eu trabalhava num lugar que antes eu não era nem um pouco satisfeito. Eu estava insatisfeito, eu odiava aquilo. E depois que eu pratiquei o Ho'oponopono, eu não mudei o lugar de trabalho. Eu estava trabalhando num mesmo lugar, mas eu me sentia em paz, conectado, estava feliz. Eu amava o lugar, amava as pessoas, os clientes, as coisas que a gente vendia. Eu amava tudo isso. E o que mudou? A minha consciência. Mudou que as memórias que estavam associadas àquela coisa negativa, àqueles julgamentos, pensamentos, foram liberados com o Ho'oponopono. Eu te amo, sou grato. Então você precisa estar atento. Muitas vezes, várias pessoas têm muitas transformações positivas na vida, só que elas não percebem. Então perceba as coisas que te incomodavam antes, e agora, como é que você se sente diante daquilo? Muitas vezes aquilo já não te incomoda mais e você nem percebeu. Sabe? A gente toma caminhos, que é como se, mesmo depois de vivermos um monte de coisas, é como se olhássemos para trás e pensássemos, Poxa, como é que eu vim até aqui? Olha tudo que eu passei para estar até aqui, eu estou tão bem. Como é que eu passei por aquela situação toda? E a Ho'oponopono, muitas vezes, que auxilia a liberar tudo isso e nos guiar pelo melhor caminho. No caso, a divindade, através da prática do Ho'oponopono, nos guia. E quando estamos vivenciando o Ho'oponopono e seguimos as inspirações, tudo flui, tudo acontece da melhor maneira, mais alinhada, mais elevada e com a gente. E nós desfrutamos a paz, a tranquilidade. A Lawrence também percebe que ela vê os efeitos, porque ela tem uma sensibilidade maior. É como se fosse uma meditação para ela, ela consegue sentir o espírito dela mais livre, apaziguado, ela deixa de pensar no problema, ela sente paz. Ela deixa o barco correr. E aí, na sequência, em função do que foi o objeto da prática dela, o que incomodava ela, ela vê a mudança na maneira dela reagir àquela situação. Ela também já pôde verificar que, quando é um conflito que ela está fazendo, para um conflito, esse conflito é neutralizado. Ela também percebeu, no íntimo dela, as coisas seguindo o curso natural. Natural, uma alegria interior se instalando, uma sensação de paz, de leveza, uma visão muito mais ampla, uma gratidão para com a vida, uma leveza, uma confiança na divindade, um coração mais aberto, mais leve. Alguma coisa estava mais leve na profundidade do ser dela. Essa é a percepção dela. E para você pode ser uma outra percepção, mas o que realmente importa é você acessar o estado de paz. Então, para Lawrence, nesse sentido, foi um retorno à espiritualidade. Para ela, o Ho'oponopono é um trabalho espiritual profundo, que apazigua, que abre o espírito, sem que seja necessário aderir alguma crença, deixar de acreditar no que acreditamos. O Ho'oponopono, ele se adequa, ele é flexível, porque é exatamente isso, é Pono. Ele vem para fazer com que vivamos em Pono, que é em harmonia com Aina, com a terra, para os havaianos. Então, o Ho'oponopono é maravilhoso. Eu sou suspeito a falar. Então, seguindo. Quando praticamos o Ho'oponopono, é como se entrássemos em contato com a profundidade da vida, com o presente, com a profundidade do nosso ser. Como se nós vivêssemos com mais consciência, com mais intensidade. Não existe um ritual a ser seguido, não é um passo a passo do que você deve fazer, não precisa ter uma crença específica, nem uma solicitação a fazer. Então, nós não precisamos questionar se estamos sendo ouvidos ou não, se está funcionando ou não, porque está funcionando, se tivermos a confiança de que a divindade faz o trabalho dela. E ela sempre faz, ela sempre fez. Talvez você não estivesse consciente antes, mas se você parar e analisar a tua história, vai perceber que tudo esteve no seu perfeito alinhamento, que foi necessário tudo que você passou para que você estivesse aqui agora, me assistindo, com a consciência que você tem, expandindo do jeito que você tem expandido nos últimos anos da sua vida, ou nos últimos meses, ou se você chegou de nova viagem, aproveite o início e perceba como é bom começar a viver com base no Ho'oponopono. Vem para a semana da presença em Aloha, que vai ser incrível. Aqui ela fala que é necessário purificar essas memórias, que são os pensamentos, julgamentos, sensações, tudo isso que eu já falei anteriormente, para que a gente possa se reconectar com quem nós realmente somos. Tornar-no... Tornar-no-mono-no-no-no... Tornar-monos conscientes de quem nós realmente somos, porque nós já somos tudo isso. Nós estamos em contato o tempo todo, nós muitas vezes apenas não estamos conscientes da sacralidade da vida, e não estamos conscientes de que somos um com o pai. Olha que incrível! Aumakua é o pai, e o Hany, a mente consciente, é a mãe, e o Nihipili, subconsciente, é a criança. A gente vai falar sobre tudo isso lá na semana da presença em Aloha. Eu quero ver você lá. É como se a gente limpasse um pouco uma vidraça super suja, que são as memórias. E essa vidraça, conforme vamos fazendo a purificação, ela vai se tornando cada vez mais transparente. E isso vai nos permitindo que enxerguemos a paisagem de uma outra forma, e comecemos a nos orientar de uma maneira diferente. Começamos a ver o quanto há de cor naquela paisagem, como ela é bonita, ou como pode ser ainda mais bela. Roponopono, no meu conceito, é tornar o certo ainda mais certo. Dê uma chance para o Roponopono, dê uma chance para você, dê uma chance para a divindade, confie nela e siga as inspirações. Você sabe o que precisa ser feito. Siga as inspirações. Comece agora. Eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Vem o pensamento. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Libera o pensamento. Deixa ir, deixa fluir, e permita-se entrar no ritmo da vida. No próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre esse estado de fluxo, mas na semana da presença em Aloha, a gente vai mergulhar fundo. Se prepara, se segura, coloca o capacete. Eu gostaria que, nesse momento, você sentisse aí, a minha mais profunda. Gratidão por sua presença, existência, por ser quem você é. Permita-se entrar no fluxo da vida e tudo vai ser leve. Tudo vai acontecer da maneira mais alinhada e adequada. Você acha que eu estava aqui pensando para fazer esse vídeo? Claro que não. Estou só dando vazão. E é assim que pode ser. Para tudo na vida. Fica fácil. Fica leve. Até mais. Aloha. Tchau.